O que é mesmo a Covid-19 e por que ela é uma doença tão perigosa? Esse novo coronavírus tem o detalhe de ser muito agressivo quando ele passa para as vias inferiores respiratórias, que são basicamente compostas pelo pulmão. Ele ataca os alvéolos de uma maneira muito agressiva, provocando uma pneumonia que a gente chama de intercial, que é exatamente inflamando esta membrana alveolar, que faz a troca gasosa entre o ar e o sangue nosso, podendo oxigenar nossos tecidos. Segundo o diretor do Hospital das Clínicas, o maior medo da doença agora é porque ainda não existe um remédio capaz de prevenir ou curar um paciente infectado. Ainda segundo o médico, a transmissão do vírus não se dá apenas através da saliva. Os principais transmissores são os objetos de uso comum, como maçanetas de portas, corrimão, entre outros objetos que todo mundo põe a mão. Uma vez em contato com a mucosa de qualquer pessoa, ou seja, boca, língua, nariz, olho, que está muito exposto o tempo inteiro, ele vai entrar na corrente sanguínea, vai correr por todo o corpo. Entre as principais dúvidas das pessoas está o tempo de vida do vírus fora do corpo humano. Em média seria de duas a três horas, mas há trabalhos que mostram que em determinada superfície pode ficar até nove dias. Se eu andar de ônibus e voltar para casa, vou precisar trocar de roupa? Não necessariamente você tem que trocar de roupa para entrar dentro de casa. Você precisa lavar, na hora que você chegar em casa, lavar a água, a mão com a água e sabão. Isso é fundamental nesse momento. Várias medidas estão sendo tomadas em todo o mundo para evitar a propagação do vírus. Aqui no Brasil, o bom e velho costume do aperto de mão e do abraço de cordialidade vão precisar ser repensados daqui para frente. Nós devemos desconstruir esses hábitos, principalmente em épocas de coronavírus. Nós devemos desconstruir esses hábitos.